Atenção! Resolutamente foi para a ponta, livro 2 e 3, Judiação em segundo, lá por fora ganhando o terreno, emoção demais, juntamente com o Freshwater, na luta pelo terceiro posto, vão para o final da grande curva, e a número 7, Hot Message, sai com um corpo, Judiação vem se aproximando, por dentro, emoção demais, final da grande curva, aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada, entram pela reta final a 600 do espelho, junto aos paus, Hot Message, tem um corpo, um de luz, Judiação avança por fora, tenta a primeira corrente, colocação, mas a Hot Message vai se defender na distância, Judiação vem tentando se chegar por fora, e vai brigar pela primeira, por dentro, Hot Message por fora, Judiação, a Judiação vem embalada, ela vai dominar, livrou cabeça e pescoço aqui por fora, informa o Consas, pegada fundo pelo joque, avança, vem tentar o segundo posto, mas vem longe ainda, dominou a Judiação, Hot Message em segundo, e ganhando o terreno ali por dentro, montando em avenir, em frente ao totalizador, firme, Judiação, cruzam a faixa final, Judiação em primeiro, Hot Message em segundo, depois montando em avenir, até desejada a faixa final, o resultado do sexto páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gássia.